Uau! Rapaziada! Ha! Ha! Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Luizinho. Hoje eu vou reagir a um vídeo que o pessoal tá me mandando falando Luiz, reage, dê sua opinião sobre esse vídeo. Fala alguma coisa sobre esse vídeo. E hoje nós vamos reagir a esse vídeo. Esse vídeo é sobre uma mulher que pegou o marido dela torando a própria irmã. Nossa, que algo pesado. Isso mesmo. No vídeo, você escuta a mulher falando. Você tá num motel com a sua própria irmã. Você conseguiu comer a própria irmã. E eu vou te mostrar o vídeo aqui pra que você possa entender sobre o que eu tô falando. Pô, eu passei uma maquiagem aqui pra tentar tampar aqui uma mancha que eu tenho aqui. Ficou, foi pior. Ficou parecendo uma mancha branca. Mas é isso aí, pessoal. Mas antes de eu colocar o vídeo aqui, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube, ok? Ô, pessoal, se inscreve no nosso canal. Nós estamos aqui gravando vídeo direto pra tentar crescer aqui no YouTube, mas vocês não estão colaborando, vocês não estão se inscrevendo. Deixa aquele like, compartilha nossos vídeos pra família, pro irmão, pro cachorro, pro vizinho, pra todo mundo. Mas compartilha nossos vídeos aqui no YouTube. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo? Nós vamos ver aqui a primeira parte, onde a mulher pega os dois saindo do motel e ela vai e fala, tá, você conseguiu? Você conseguiu comer sua própria irmã e sei lá o quê? A gente vai reagir primeiro à primeira parte aqui. Depois eu vou colocar o depoimento da mulher que foi pega, que é a suposta irmã que foi traçada pelo irmão. Entendeu? É complicado, né, velho? É complicado. É algo nojento, é algo absurdo. Entendeu? Vamos ver aqui a primeira parte. A primeira parte é rapidinho. Tu conseguiu fazer o que tu queria, né? Comer a tua irmã. Nossa, você conseguiu fazer o que você queria, né? Conseguiu comer a tua irmã, sair do motel com ela, né? Eu tô gravando mesmo, velho. Porque eu tô gravando. Ela tá gravando. Bora pra casa. Bora pra casa o quê, Neto? Tu tá comendo a tua irmã no motel, c******? Para com isso. Para com isso, p******? Você viu? A mulher deixou bem claro. O que é isso, Neto? Tu tá comendo a sua própria irmã, sei lá o quê, sei lá o quê. Oh, fica imaginando, velho. Mas aqui a gente vai ver o contexto aqui. Depois a menina se explicou, falou qual foi a real situação. Mas imagina, a mulher saindo pra trabalhar, o cara ficando com a suposta irmã em casa. Não, meu, minha irmã. Aí saía, beleza, ia pra trabalhar e o cara lá, o Neto, ó. Carcando. É carcando mesmo. É pegante com força. Aí, não, meu amor. É minha irmã. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas provou que não era. Mas vamos entender melhor? Vamos entender? Porque essa história ficou meio estranha. Pô, velho. O cara pegando a própria irmã. Isso aí é... É até crime, entendeu? É crime. É algo absurdo. É algo que não tem nem explicação. Um cara fazer isso com a própria irmã. Mas vamos entender aqui. A suposta irmã declarou aqui, gravou um vídeo declarando algumas coisas aqui. A gente vai acompanhar o que ela disse. Vamos dar uma olhada aqui no que ela falou. Vamos dar uma olhada. O vídeo é esse aqui, ó. Tem gente falando que não sabe. E hoje eu vim aqui pra contar o babado pra vocês de primeira mão. Vamos lá. Sim, ele é meu irmão. E não. Não é irmão de sangue. É o seguinte. Quando eu era pequena, eu era muito pobre. Minha mãe era bem... Ainda é, né? Pobrezinha. E aí, ela falava que eu era filha do meu pai. E aí, pediram um teste de DNA. Foi pra justiça, tudo. Meu pai fez o teste de DNA. O teste de DNA deu negativo. Só que o meu pai, pela minha situação de pobreza, Ele decidiu que ele ia me adotar. E ele colocou o nome dele na minha certidão. Então, pela justiça, ele se tornou meu pai. Então, aconteceu isso dele me reconhecer. E aí, meu pai, meu pai. Só que, tipo assim, é... Igual ele fala. O teste de DNA só diz respeito a ele e a minha mãe. Nem eu sabia disso. Eu fui saber quando eu tinha, acho que uns 15 anos. Mas pra mim, tudo bem. Né? Não é sangue, mas é meu pai. Me adotou, me ajudou. Me tirou da situação de fome que eu tinha. E esse negócio meu e do meu irmão, A gente... A gente sempre se criou afastado. A gente nunca teve uma ligação próxima. Irmão como irmão nosso. E depois de 10 anos, a gente se aproximou de novo. Sem intenção nenhuma de ter um relacionamento. Mas aconteceu da gente se envolver. Tanto da minha parte, quanto da parte dele. Ficamos um tempo juntos. Né? Lá no Amazonas. E depois eu retornei pra cá, pra São Paulo. E a gente ficou um mês longe. E eu voltei pra Amazonas. Então, depois da gente ter se relacionado. Da gente ter se envolvido. Eu retornei pra cá, pra São Paulo. E voltei para o Amazonas, para o festival folclórico de lá. Aconteceu da gente sentir vontade. Da gente se encontrar. Da gente se envolver. E a gente foi. E eu não sei quem. Ligou pra ex dele lá. E ela pegou a gente lá. E foi isso que aconteceu, gente. A gente realmente se envolvia. A gente teve um negocinho ali. A gente teve umas ficadas. Nada sério. E foi isso que aconteceu. Pra quem não sabe. Pra quem quer saber. Sim, ele é meu irmão. Pela justiça. Pela lei. Ele é meu irmão. Porque o nome do pai dele tá na minha certidão. Mas a gente não tem sangue. O meu pai não é meu pai. E tão até falando por aí. Que o meu pai me abusava, gente. Olha que absurdo. Que as pessoas são tão maldosas de falar. Que o meu pai me abusava. Sendo que nem com ele eu fui. E pras pessoas que tão espalhando ódio. Que tão expondo o meu pai. Que tão expondo a minha irmã. Que não tem nada a ver com isso. Gente, eu e o meu irmão somos adultos. Mano, é complicado, né, velho? É complicado. Porque, tipo assim. O pai adotou. Colocou o nome. Criou como filha. Pra que depois o irmão vai lá. E sapeca, velho. É igual ela falou. Não é o sangue. Mas, pô, se você tem um irmão de criação. Que você é criado desde pequeno com ele. Você cria um laço de amor. Um laço de irmão, velho. Aí, os dois, na se vergonhice. O cara olhando pra ela. Olhando pra ele. Sentiu vontade de um... É complicado. Eu não consigo entender, não, velho. Eu não consigo entender, não. É complicado. E quem garante que esse cara não pegou essa mulher. Quando ele tava com a outra lá. Porque podia ter rolado um fato desse. Que eu falei. Pô, a mulher sai pra trabalhar. A mulher tá... A irmã... A irmã tá em casa. Na cabeça da mulher. A irmã. A mulher sai pra trabalhar. O cara vai lá. E... Sapeca. Não, velho. Complicado, velho. Complicado. Tanta mulher por aí. Goziano falou. Pela lei. Pela justiça. Eles são irmãos. E o cara tá lá, velho. Pegando a mulher. Pegando a... Pô, é... É uma bagunça, velho. Brasil não é pra... Brasil não é pra amador, não, velho. Brasil não é pra amador, não. Não vem, não. Sem a instrução de um profissional. Não vem, não. É complicado, velho. Complicado, mas complicado demais, velho. Demais mesmo. É uma situação que você olha assim, você fala assim. Você fica... Você fica bocadinho aberto. Você fica... A que ponto nós chegamos, velho? Que situação é essa, velho? O cara... O cara... Criado. Junto. Pelo que eu vi. Pegou ela... Pegou ela criança criada junto. Vivendo debaixo do mesmo teto. Sendo cuidado. Aí o cara me cresce. A menina cresce. E... Quer ficar de se ver com isso. O cara traçando a própria... A própria irmã. Ainda que não seja de sangue, velho. Ainda que não seja de sangue. É uma situação complicada, velho. É uma situação que... Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Porque quando você é pequeno, velho. Você pode... Você é criado com uma pessoa. Com uma menina. Que talvez não seja sua irmã. Mas você foi criado junto. Cria um laço. Um laço de amizade, entendeu? Um laço de amor. Não é aquele laço de um querer... Chanchanchanchar no outro, não. É complicado, velho. É ser vergonhista dos dois. Do... Do neto lá. Dessa mulher aqui também. Tentou se explicar. Mas ficou pior. E fica falando, velho. Ele é meu irmão. Não, tipo... Você não deveria nem usar mais essa palavra. Ele é meu irmão. Porque irmão não come irmão. Irmão não come irmão. E ela no vídeo aqui, todo momento, está falando. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Que irmão? Ele é o cara que te traça, que te pega, te ferra, te matrata, te machuca. Ele não é seu irmão, mas não, velho. Ele não é seu irmão. Não vem falar que ele é seu irmão, não. Que ele é seu irmão, mas não. Agora vocês estão no nível... Vocês estão no nível de... Totalmente fora de irmão. Vocês estão no nível da... 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 Da pimbada, da se ver com isso. Não tem nada a ver com irmão esse negócio aí. E no vídeo, todo momento, está falando que é irmão. Entendeu? Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos quando a jornada vai crescer aqui no YouTube. É nóis, tamo junto. Ha, ha, ha. Que situação. Ha, ha, ha. Meu Deus do céu. É muito difícil. Ha, ha.